Saudações capazes do Senhor, esse aqui é o meu novo canal, gente, canal pra cristão, aquele outro lá não, o canal Jesus é o Senhor é um canal pra pessoas não evangélicas E lá eu vou estar postando poucos vídeos, até eu estar descobrindo bastante sobre as diretrizes, né, aqui da plataforma Então aqui eu vou estar postando direto, lá eu vou estar postando pouco, lá eu vou estar mudando alguns vídeos, vou estar mudando capa Eu vou estar fazendo uma limpeza lá, né, que é pra mim saber, até eu descobrir certinho, mudando título, capa, tudo, gente Então, aqui eu vou estar falando coisas pesadas, coisas pacantes, presta atenção no que eu vou pregar hoje Porque o que eu vou estar, aliás, nem é pregação, é um ensinamento O que eu vou estar ensinando hoje, gente, é coisa complicada, se você não prestar atenção, você vai estar pensando que eu estou falando heresia E eu não estou falando heresia, é uma coisa difícil, né Romanos, capítulo 7, versículo 18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum Com efeito, o querer está em mim Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero Mas o mal que não quero, esse faço Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim Aleluia Então, aqui o apóstolo Paulo vai estar falando, né Sobre o pecado que habita dentro de nós Ele vai achar essa lei Dentro de nós Então, tem essa lei, gente, dentro de nós Qual é a lei? O pecado, ele habita dentro de nós Ele fala assim, se eu faço aquilo que eu não quero Já não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim Ele estava falando assim Um exemplo Às vezes a gente vai indo na rua, principalmente homens, né Aí vem aquela mulher muito bonita Quase que despida, né Tudo ali de fora O homem de Deus vem vindo Sem querer O que que aconteceu? Ele olhou pra mulher Ele acabou olhando Ele sendo o homem de Deus, o que que ele vai fazer? Ele vai fechar o olho dele E vai dizer, Senhor, me perdoa Tem misericórdia de mim, Senhor Tem compaixão de mim Aí ele vai pedir perdão Quando ele abriu o olho, né Se for na rua Então ele já vai logo desviar o olhar dele, né Porque na rua, né A gente não pode fazer muita coisa na rua Senão as pessoas vão acabar dizendo que a gente tá louca, né Então a pessoa olhou Ela desviou o olhar Ele me perdoa, Senhor, tem misericórdia Por que que ele pecou? Ele queria pecar? Não Era isso que o apóstolo Paulo diz Quando eu Se eu faço o mal que não quero Já não sou eu que faço Mas é o pecado que habita em mim Então Não, a pessoa pecou Não foi porque ela quis É porque o pecado tá dentro de nós A gente não vamos conseguir fugir disso Então o pecado na vida do homem de Deus É apenas uma coincidência Da mulher de Deus e do homem de Deus O pecado é apenas uma coincidência Vai ser sempre sem querer Não é nada planejado Sem querer a pessoa soltou algo Que ela não queria falar Ela, meu Pai, me perdoa Senhor, tem misericórdia de mim Ela já vai logo pedir perdão, né Por quê? Porque a gente somos pecadores Por isso que João disse, né Aquele que diz que não tem pecado É mentiroso Então a gente sempre vai pecar Não porque a gente quer pecar Mas porque o pecado que habita em mim Foi isso que o apóstolo Paulo disse Se eu faço aquilo que eu não quero Já não sou eu que faço Mas é o pecado que habita em mim Mais embaixo, se você for ler Vai ter uma hora que Paulo vai exclamar Ele vai dizer Miserável homem que eu sou Quem é que pode me livrar Do corpo dessa morte? Aí ele vai dizer Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque com a lei do meu corpo Eu sigo o pecado Mas com o meu entendimento Eu sigo a lei de Deus Que é Cristo Então o pecado na vida De um cristão É apenas uma coincidência Mas no homem que não é de Deus O que acontece? O pecado na vida dele é planejado Os que são filhos do diabo Os que são filhos de Satanás O pecado na vida deles É O pecado na vida deles É tudo planejado A pessoa já vai indo daqui na rua Quando ele vê a mulher bonita Ele já vai olhando Já vai desejando Deixando descer pro coração Seja na novela Seja na internet Por onde ele vê uma mulher bonita Ele já vai desejando Porque ele tem aquilo dentro dele Ele é filho do diabo Ele tem um prazer no pecado É diferente dos filhos de Deus Eles pecam Por quê? Porque eles estão presos aqui No corpo do pecado ainda Eles não podem fugirem Então O filho do diabo Ele é assim Ele mente por prazer Ele tem um prazer em mentir E já vai daqui Pensando Olha eu vou dizer essa mentira Assim, assim, assim E chegou lá Ele vai E mente mesmo E não quer nem saber E não dói a consciência dele Nada Então essa é a diferença Do pecado Do crente fiel O que não é fiel O que é fiel Ele olhou a primeira vez O que é que ele vai fazer? Ele vai se lembrar Da palavra de Deus A palavra de Deus diz assim mesmo Teu olho te faz pecar Arranca-o E tira-o pra longe de ti Porque é melhor Tu entrares na vida Com um só olho Do que tendo dois olhos Serem lançados no inferno Ou seja, ele olhou a primeira vez Mas na segunda Ele não olha mais Ele já pediu perdão Ele já tá desviando O olhar dele Virando o olhar dele Já tá ali O Senhor me perdoa Tem misericórdia Tem compaixão de mim E ele já Ele tá Um só olho Qual é o olho que ele tá? O olho espiritual Mas tem gente por aí Que tá com dois olhos Carnais Né? Os olhos carnais Olha a primeira Olha a segunda E só não peca Porque às vezes não tem oportunidade Porque se tivesse Pecava mesmo Então gente Dentro da gente A nossa carne Ela é terrível Era isso que Paulo tava dizendo Miserável homem que eu sou Tiago Irmão do Senhor Ele vai dizer sobre o profeta Elias Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim Elias era um homem Semelhante a nós Sujeito às mesmas Paixões e concupiscências Orando pediu Para que não chovesse Durante três anos E seis meses Não houve chuva sobre a terra Sabe o que o Tiago Tava falando? Que Elias também Tava sujeito a se apaixonar Elias era um homem Semelhante a nós Igualzinho a nós Essa nossa carne aqui Ela é terrível Coitado do homem Que tá confiando Na sua carne Maldito é o homem Que confia no outro homem Maldito é o homem Que confia no homem Não confia na sua carne Aqui não tem bem algum Pra nós O homem de Deus Ele vai mortificar a carne dele Como? A carne vai querer uma coisa O espírito vai querer outra A pessoa passa a noite toda Gente A noite toda Sem comer Ela vai dormir A barriga Quando ela se acorda de manhã Chega e tá gritando Ali a barriga Mas o que é de Deus O que ele vai fazer? Tu vai continuar com fome Porque hoje eu vou jejuar o Senhor O jejum é esse Quando tem o queijo O pão O presunto Tá o suco Tá tudo ali Ele vai dizer Não Eu vou consagrar o Senhor Não é quando não tem comida Ah, hoje eu vou jejuar Só tá jejuando Porque não tem comida Não é esse Eu tô falando do jejum Naquele que tem tudo E você diz Não Meu corpo Hoje eu vou separar pra Cristo Na madrugada Tá aquele friozinho Aí a pessoa Quer estar ali Toda coberta Com seu cobertor E dormindo, né Mas o que é fiel Não Ele diz Não Eu vou orar ao Senhor Pelo meio dia A barriga tá ali Gritando com fome, né Não Eu vou orar ao Senhor Então a gente tem que Mortificar esse corpo Pegar ele Arrebentar ele Por isso que Paulo disse Eu pego esse corpo E eu reduzo a Servidão Ele pegava o corpo dele Ele arrebentava Com o corpo dele O corpo dele Criou uma coisa Ele ia fazer outra Porque ele sabia Que ele não podia Por isso que ele falou assim Meu irmão Se alguém pode confiar Na sua carne Muito menos eu Ele sabia que ninguém confiava Então eu menos Às vezes Quem me conhece Já sabe Por que que eu jejuo tanto E por que que eu consagro tanto Não é porque eu quero ser melhor Do que ninguém não, meu irmão É porque eu conheço A minha estrutura Eu sei o quanto Eu sou fraca E eu me alegro nisso Porque a Bíblia diz Que quando a gente pensa Quando a gente estamos Quando o apóstolo Paulo Vai dizer assim Meu irmão Eu me alegro Nas fraquezas Eu tenho prazer Nas fraquezas Por amor a Cristo Porque quando eu estou fraca É porque eu sou forte Porque se eu fosse A bam 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 Confiando em mim Coitada de mim Já teria caído Há muito tempo Há 20 anos Que eu venho andando Nessa caminhada No espaço de Jesus Temendo a ele Me humilhando nos pés dele Até hoje ele não permitiu Que eu caísse Por que? Porque eu não confio Na minha carne Tchau 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 Tchau